O processo 48.500.575.2014.21 Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta em frente à primeira revisão tarifária periódica da cooperativa Fumacense de Eletricidade, a partir de 28 de setembro de 2014. Diretor relator, doutor Reif Barros. O contrato de permissão número 40.2010, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de permissão da cooperativa Fumacense de Eletricidade, Sermofu, definiu a data de 28 de nove de 2014 para vigorar a primeira revisão tarifária periódica. A superintendência de regulação de serviços de distribuição elaborou a nota técnica número 055 de 2014, em 10 de junho de 2014, recomendando que fosse aberto, fosse adotado o valor de 5.46% para as perdas em relação à energia injetada, medida no sistema de distribuição da permissãoária. Por ocasião da 21ª reunião pública ordinária realizada em 11 de junho de 2014, foram aprovados os aperfeiçoamentos metodosos referentes à proposta de metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária periódica. Em 5 de março de 2014, o processo foi amedistribuído, por intermédio do memorando número 128 de 14 de março de 2014, o processo foi encaminhado para a instrução da SRE. Em 15 de julho de 2014, por intermédio da nota técnica número 233, a SRE concluiu a instrução do processo que será posto em audiência pública. É o relatório, procuradoria. Trato-se aqui de abertura de audiência pública para a primeira revisão tarifária da Sermo Ful. O fundamento jurídico está no artigo 29, 5º da Lei 8987, combinado com o artigo 3º, 18º da Lei 9.427. Previsão também da cláusula 7º do contrato de permissão. A matéria é submetida previamente à audiência pública, por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427. Entende à Procuradoria que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. Trata-se de processo de instauração de audiência pública, com vistas à obtenção de sugestões e contribuições, visando o aprimoramento do cálculo do reposicionamento tarifário da Sermo Ful, no âmbito do processo de revisão tarifária periódica, bem como a fixação de parâmetros a serem utilizados nos processos de índice de reajuste tarifário de RT ao longo do primeiro ciclo. A revisão tarifária periódica das permissionárias consiste essencialmente no cálculo do fator X e do reposicionamento tarifário conforme determina o contrato de permissão nº 40 de 2010. O fator X a ser considerado no reajuste da Sermo Ful até a próxima revisão tarifária é de 3,15%, conforme apresentado na tabela 1. A tabela 1 apresenta o componente B com 1,15% e o componente T com 2,2%, que dá um total de 3,15%. O reposicionamento tarifário envolve a redefinição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de permissão. No reposicionamento tarifário, esse equilíbrio da permissão concorre pelo ajuste das tarifas homologadas no último reajuste tarifário para mais ou para menos, considerando a relação entre a receita requerida e a verificada. A receita requerida corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com o retorno adequado para o capital prudentemente investido. Tal receita é composta pela soma da parcela A e da parcela B. Assim, o reposicionamento tarifário da CEMOFU, incluindo os componentes financeiros propostos pela CRE, é de menos 7,85%, conforme os parâmetros apresentados a seguir. Com relação à parcela A, a revisão da tarifa da permissionária ficou estabelecido que a metodologia deverá manter o nível de desconto aplicado sobre a tarifa de energia da supridora. Portanto, a energia requerida será obtida a partir do mercado de venda da permissionária nos 12 meses anteriores à revisão tarifária adicionada nas perdas regulatórias. Desta forma, cabe a ANEL definir a cada revisão tarifária um referencial regulatório de perdas que leve em consideração o desempenho da permissionária nos segmentos de perdas que têm a maior gestão. O limite de perdas regulatórias admissíveis é um valor fixo definido por todo o ciclo de revisão tarifária, conforme o sub-módulo 8.1 do PROREC. E no caso da CEMOFU, a SRD calculou as perdas em 5,46% sobre a energia injetada. Valor esse referente ao mínimo histórico, conforme consta da nota técnica 055, de junho de 2014. Para a tarifa de uso de sistema de distribuição, a metodologia define que o desconto é limitado a 70% e é calibrado com o objetivo da tarifa da permissionária ser de 110% da tarifa principal da sub-módulo 8.1 do PROREC. No primeiro ciclo de revisão tarifária, o desconto aplicado sobre a TUSD em favor da permissionária distribuidora deverá ser restabelecida sem ater-se mais aos patamares estabelecidos no momento da regularização da permissionária. A aplicação de tal metodologia no presente processo tarifário permitiu definir, sobretudo, a ser paga pela CEMOFU em favor da CELESC no patamar de 0%. Como resultado, foi atribuído o valor de R$ 2.645,77 para a compra de energia e R$ 1.631.945,42 para o uso do sistema de distribuição, utilizando-se os valores de 2013 da CELESC, que ainda passará pelo processo de 2014. Com relação à parcela B, que compreende os custos relativos à atividade de distribuição de energia elétrica, trata-se basicamente dos custos operacionais, da remuneração e da depreciação dos investimentos feitos, calculados e estabelecendo a metodologia do PROREC, conforme a resolução 5.3.7.2013. Portanto, a parcela B expressa pela soma dos componentes acima resultou em R$ 13.911.969,95, conforme detalhado na tabela 2 a seguir. Com relação aos componentes financeiros, o valor da tarifa de fornecimento de energia elétrica encerra o conceito de custo econômico. Entretanto, foram criados na legislação diversos componentes tarifários financeiros, que não fazem parte da base tarifária, ou seja, não integram a tarifa única, pois se referem a valores positivos ou negativos, a serem pagos ou recebidos pelos consumidores em cada período de 12 meses subsequentes ao reajuste ou revisões tarifárias. No primeiro ciclo de reajuste tarifário periódico, será considerado como componente financeiro a neutralidade de encargos com valor negativo de R$ 76.064,41, causando um efeito negativo de 0,23%. A SRE destacou que os custos com a implantação do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico poderão ser considerados no processo de revisão tarifária após avaliação de seus custos pela SFF. O resultado da revisão tarifária consta na tabela 3, onde se demonstram os valores de cada um dos ídios da receita da revisão tarifária, o impacto de cada componente de reposicionamento tarifário, bem como a participação percentual na receita requerida da revisão. Então, na tabela 3, a revisão tarifária da SEMOFU, nós temos um valor econômico de menos 7,62%. Isso implica, quando se considera o financeiro, a revisão negativa de 7,85%. Assim, o reposicionamento tarifário econômico resultará em menos 7,62%, advindo de um efeito da parcela A de 13,88% e da parcela B de menos 21,50%. Como os componentes financeiros, o reposicionamento final passará a ser de menos 7,85%. A seguir, são mostrados o gráfico do efeito do processo de revisão tarifária, onde se faz uma apresentação entre a relação do reajuste da parcela A e da parcela B, em 2013, em 2014, e o resultado da revisão. No GAS 2, a participação das parcelas A e B está mais ou menos equilibrada. Portanto, diante do expositivo e do que consta no processo nº 48.500.000.575.2014, dígito 21, voto pela abertura de audiência pública de 30 dias, no período de 24 de julho a 24 de agosto de 2014, por intercâmbio documental, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da Sermofu, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo a decisão da diretoria pela abertura de audiência pública de 30 dias, no período de 24 de julho a 24 de agosto de 2014, por intercâmbio documental, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da Sermofu, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014. Próximo item. Próximo item.